Precisa de enxerto de osso mesmo? Eu sou o Dr. Caleb De Luca, cirurgião metista, e estou aqui para te mostrar em pequenos vídeos as situações que eu vivencio no meu dia a dia e as perguntas que me são feitas, buscando respondê-las, pois quem sabe podem ser as suas dúvidas também. Então já deixa o seu like nesse vídeo e me segue para mais dicas. Doutor, eu vim aqui pois quero colocar a prótese fixa sobre implantes, só que eu já sei que eu preciso de enxerto. Nove entre cada dez pacientes que eu atendo no meu dia a dia, que desejam colocar seus dentes fixos através da prótese protocolo, na hora da consulta já me afirma, eu tenho que colocar enxerto. Isso ocorre pois estes pacientes já passaram por atendimento em outros locais e realizam o tratamento com o uso de enxerto ósseo, para os casos totais de maxila. Porém, não é necessário o uso do enxerto em casos totais, através de técnicas cirúrgicas é possível ancorar o implante no osso nativo do paciente sem usar enxerto. Isso reduz o tempo de tratamento absurdamente, como também os valores envolvidos, podendo resolver casos totais em até quatro dias de tratamento. E aí, esse vídeo te ajudou? Conhece alguém que está nesse contexto? Então, corre lá e compartilha com ele e me segue para mais ricas. Um grande abraço!